Na cidade de Manhuaçu, outro acidente em que as imagens impressionam. Foi entre dois veículos na rua Mellin Abikakel, no bairro Todos os Santos. Um dos carros teria apresentado problemas no sistema de freios e desceu a rua desgovernado. O carro ainda bateu em outro veículo e o arrastou por vários metros até parar numa caçamba de telentulho. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do SAMU estiveram no local. Não houve ferimentos graves das vítimas que estavam no carro.